No vídeo de hoje eu vou mostrar um setor cripto que está praticamente oculto, não tem ninguém falando e que está muito promissor para as próximas semanas e nos próximos meses que estão para entregar ótimos airdrops e que vão surfar a onda de valorização que nem começou direito na criptomoeda Ethereum. Meu nome é Alexandre Bianchi, eu sou especialista nesse mercado há mais de 7 anos então vem comigo aqui. Esses projetos que eu vou falar no vídeo de hoje vão tirar proveito da onda de valorização da criptomoeda Ethereum que nem começou direito ainda. A criptomoeda Ethereum está a exatamente 115% de distância do topo histórico. Se você for puxar o gráfico do Bitcoin, o Bitcoin já está a 52%. Então a alta da Ethereum ainda nem começou. Então esse vídeo é para explorar as criptomoedas promissoras que eu estou de olho, que eu vou estar fazendo airdrop nesse ano. Então esse setor que está dentro da Ethereum é o setor de LSDFI. É um setor de DeFi, mas é uma evolução do staking. Como é que funciona o staking? Você coloca o dinheiro e você começa a ganhar rendimentos. Só que o seu dinheiro está parado ali. O seu dinheiro, você está ali refém. Às vezes você faz um staking e você tem que esperar um mês, três meses, seis meses para você conseguir resgatar de volta o seu dinheiro que estava trancado no stank. Só que aí o tempo foi passando no mercado DeFi e agora surgiu um novo mercado de staking, que é o staking líquido. E esse setor aqui de LSDFI, ele serve exatamente para isso. Então, como é que funciona? Você vai colocar o seu dinheiro em staking e ao invés de você ficar com o dinheiro ali parado, só recebendo a renda passiva, com o setor de LSDFI, você, além de ganhar o seu rendimento do staking, você vai pegar esse dinheiro que está parado e você ainda poderá fazer esse dinheiro render de uma outra forma, sendo emprestando esse dinheiro, sendo gerando um outro staking. Então, o ciclo de alta está só começando, segundo esse perfil aqui no Twitter, 30% apenas, já que aconteceu. Então, está apenas no começo, Bitcoin já decolou, Ethereum está para subir. E você deve estar se perguntando, não, mas Alexandre, o Ethereum está morto, a criptomoeda Ethereum está lateralizando. Só que o mesmo falaram há seis meses atrás da criptomoeda Solana. Solana estava ali, só caía, estava morta. Falaram que a narrativa das criptomoedas de Layer 1 estava indo por hora abaixo, que não iriam mais valorizar. E olha só o que aconteceu com a Solana. Solana saiu de 9 dólares e foi para mais de 100 dólares. O que vocês não podem esquecer é que a Ethereum ainda possui o maior ecossistema de desenvolvedores, o maior montante de financiamento de longe, um ETF de spot que está prestes a sair, o maior número de usuários, TVL e transações, incluindo os de segunda camada, descentralização e segurança superiores, a maioria dos outros blockchains, um forte mecanismo deflacionário, especialmente em uma corrida de alta, quando a atividade da rede é alta. Os ETFs de spot de Ethereum provavelmente estrearão em 2024, já que a SEC já aceitou implicitamente a Ethereum como uma commodity. Então vai vir bomba por aí, vai vir spot ETF nos Estados Unidos também. Então ela está com muito potencial, eu acredito que ela vai chegar perto dos 6, 8, 10 mil... Ethereum superará o Bitcoin com a próxima atualização. A atualização mais esperada da rede da Ethereum, após o The Merge, é o protocolo Dunk Shard EIP4844. Espera-se que essa atualização reduza os custos de transação e aumente o rendimento dos principais desafios enfrentados atualmente pela blockchain Ethereum. Vitalik, cofundador da Ethereum, enfatizou a importância de reduzir as tais transações da Ethereum em diversas ocasiões durante as entrevistas. Os principais desenvolvedores estão, portanto, focados em enfrentar o desafio com o EIP4844 no primeiro trimestre desse ano. De acordo com uma nota de pesquisa dos analistas do gigante bancário JP Morgan, espera-se que essa atualização por si só impulsione a adoção da altcoin e ajude a Ethereum superar o Bitcoin e seus concorrentes do mercado de criptomoedas. Então, essa atualização aqui da Ethereum será game changer, ainda mais porque o ETF de spot está chegando. E se tem um projeto de cripto que vai tirar proveito desse setor de LS, DeFi e também da alta da Ethereum, é o projeto de cripto da Celestia. O projeto de cripto da Celestia é um projeto que eu estou fazendo muito trade, ela vem numa crescente muito boa, tem projetos que estão fazendo airdrops dentro dela que nem saiu ainda. Então, o projeto da Celestia é um projeto que vem com tudo, é um projeto que vem com tudo. E tem um protocolo dentro da Celestia que nem lançou ainda, que vai tirar proveito também do setor de LS, DeFi, é o protocolo da Egin Layer. Egin Layer é um projeto de staking líquido onde você consegue travar Ethereum nesses protocolos aqui. Então, você vai abrir, então você vai conectar a MetaMask na Egin Layer. E se você tiver colocado Ethereum nesses protocolos aqui de staking líquido, você consegue pegar esse dinheiro e gerar rendimento com esse dinheiro que estava travado em staking em um desses protocolos, para você estar gerando mais dinheiro ainda. Então, essa é a vantagem desse setor de LS, DeFi. Porque era um dinheiro que estava ali parado que agora você consegue explorar um ecossistema enorme de finanças descentralizadas. Então, esse protocolo aqui da Egin Layer, você vem aqui e, ó, se você tiver colocado Ethereum em um desses protocolos, Lido, por exemplo, que é muito famoso, aqui você consegue estar pegando a Ethereum e estar gerando mais renda passiva ainda. Então, isso aqui é muito bom. E falando mais sobre a criptomoeda Celestia, a criptomoeda Celestia, ela atingiu 15 bilhões de valuation há alguns dias atrás. E você acha estranho, você acha impossível que a Egin atinja um valor de 20 bilhões no próximo ano? O re-staking, que é esse setor aqui que eu venho falando, é talvez uma das principais narrativas para esse ano que está para chegar. Então, é importante que você coloque a Egin como os principais projetos. Se 10% do supply for distribuído por airdrop, então teremos um lançamento de airdrop de 2 bilhões sendo cultivados por apenas 1 bilhão de dólares atualmente. Assumindo que o projeto seja lançado em 6 meses, isso é excepcionalmente uma rentabilidade de 400% no ano em Ethereum. Obviamente, existe o riscos, mas esse protocolo aqui ele tende a ser um dos mais promissores dentro da criptomoeda Celestia que poderá se aproveitar da alta do setor de staking líquido. E o próximo protocolo é o protocolo da DOPE. DOPE, até onde eu sei, é o primeiro projeto de GIFI que ele é totalmente voltado para privacidade e anonimato. Então, imagina só você fazer o GIFI e ninguém saber o que está acontecendo. E o melhor de tudo, você ainda vai ganhar airdrop. Tudo o que você precisa saber é dar uma lidazinha aqui no protocolo para você ver como é que funciona. mas você tem que participar do testnet. Eu vou deixar o link abaixo. Então, você faz o passo-passo aqui do testnet. É muito fácil, é muito rápido. Tem várias pessoas que estão me seguindo que já estão fazendo. Eu vou deixar o link abaixo. Mas você fazendo o testnet, você vai estar apto a participar desse protocolo de GIFI e você ainda vai ganhar um airdrop. O próximo protocolo de LSGIFI é o restake. restake é uma plataforma que você consegue pegar o dinheiro que estava ali travado em staking para você estar gerando renda passiva também. E ele funciona dentro da blockchain da Ethereum. Então, você vem aqui no site e você tem toda uma gama de opções para você estar gerando a sua renda passiva. Basta você estar conectando a sua carteira para você estar explorando esse ecossistema. O próximo protocolo é o protocolo Picasso. Picasso é um protocolo que foi lançado aqui bem recentemente. É uma gema. Você consegue estar realizando o mesmo procedimento de staking líquido e você ainda consegue estar realizando uma renda passiva de staking com DOT. Você pega o DOT e ainda coloca o DOT lá parado para gerar mais renda passiva. Esse protocolo aqui do Picasso ele faz conexão com a Polkadot, tem parceria também com a Kusama. Então está dentro de todo esse ecossistema. E agora eu vou deixar uma lista de projetos da narrativa LRT, ou seja, é a mesma coisa que isso aqui, LS DeFi. Beleza? Vou deixar aqui essa lista. Essa lista são de projetos que você consegue fazer o re-staking e que já conseguiram levantar fundos. Egin Layer 64 milhões, Stader Labs 16 milhões e assim por diante. Levantando já uma boa grana. Então é uma narrativa que vem crescendo muito e que agora está muito melhor para você estar gerando renda passiva, porque você consegue ter mais rendimento ainda. Vou deixar aqui um protocolo de re-staking para vocês estarem fazendo renda passiva com os tablecons também. Tem isso aqui, então fica de brinde para quem ficou até o final desse vídeo. Um outro projeto é o projeto da Smart Dex. É mais um projeto que você consegue estar colocando Bitcoin para trabalhar. Bitcoin para trabalhar, mas lembrando que é o Rapid Bitcoin. Dentro dessa plataforma você consegue gerar mais renda passiva ainda. Está aqui, você coloca a rede que você quiser estar utilizando, BNB Smart Chain e aqui você consegue estar deixando o Bitcoin com o par SDEX e você ganha aqui 37%. Isso aqui deve ser uma rentabilidade ao ano, ok? E aí, você gostou desse vídeo? Se você ficou até o final desse vídeo é porque você gosta e confia no meu trabalho. Então, se você quiser saber mais oportunidades de cripto que estão para chegar, mais oportunidades de airdrop, eu vou deixar o link abaixo do meu treinamento acelerador cripto porque eu acabei de lançar um módulo que se chama Os Segredos do Airdrop, onde está saindo aula toda semana te ensinando os melhores airdrops mais lucrativos para você surfar essa onda, essa nova narrativa que só está começando nesse ano de 2024. então, o link está aqui embaixo, últimas vagas disponíveis, treinamento acelerador cripto que te leva do zero ao avançado no mercado de criptoativos, além também de ensinar tudo sobre cripto trading, que é, obviamente, a maneira que eu mais gosto de ganhar dinheiro nesse mercado. Então, se você gostou desse vídeo também, não esqueça de esmagar o botão do like, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo. Forte abraço e bora para cima do mercado. e bora